E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, Ascensão do Tigre Branco, Yan Bai Huo, conseguimos, nós assentamos nosso poder aqui no sul da China, no sudeste da China né, eu não pretendo vir pra cá para as tribos Naman, esse lado do mapa não me interessa, o Império Han tá em decadência aqui, eu vou deixar eles serem destruídos com o tempo, eu pretendo expandir pra cá, mais pro norte da China, nordeste da China, eu pretendo tomar essa região aqui de Zhe Jin Zhe, essa mulher aqui, tem uma mulher que é vassala do Liu Yau, acho que é essa daqui, essa Xu, não é essa aqui ó, Yuan não sei o que, onde tá essa mulher? Onde é a facção dessa mulher? Onde é que vive essa, eu não consigo ver onde são, ah não, esse aqui é o Li Ju, cadê o Liu Yau e os vassalos dele, que é o meu vizinho Liu Yau aqui, ele tem um vassalo só, pelo que eu me lembro, ele tem só essa mulher aqui em cima, e ela tá justamente perto de um inimigo nosso aqui, Zhe Jin Ji, a gente tem que acabar com ele, Liu Yau tá em guerra com alguém? Me parece que ele tá em guerra com Wu Jing, Yuan Shu e Sun Tse, será que eu já posso destruir o Sun Tse, ou ainda tá cedo? Eu poderia vir pra cá, Sun Tse e Yuan Shu numa cajadada só, né, e depois vir por aqui, vamos fazer o seguinte, o Liu Yau precisa de ajuda, né, que tipo de tratados eu posso ter com o meu parceiro aqui? Ahn, deixar coalizão, não, ahn, comércio e casamento, ahn, guerra, oferecer assistência mercenária a Liu Yau, solicitar apoio, eu posso participar das guerras contra a Yuan? Ah, ele pode participar do meu lado, não, não precisa, sinceramente, Liu Yau, não vamos negociar nada agora não, vamos fazer o seguinte galera, vamos se recuperar da batalha que a gente teve ali, que a gente travou, Ahn, e vamos marchar pra cá, que vai ser o próximo lugar que a gente vai tomar, eu acho que eu vou vir pra cá, pronto, já vem pra cá, é, espalha um pouco de espólios aqui pro grupo aqui, e talvez eu monte um segundo exército, E eu sinceramente tô pensando em destruir o nosso vizinho aqui, o Liu Yau odeia ele, cadê? O Liu Yau odeia esse cara aqui, mas eu acho que esse cara faz parte da coalizão, então não vou destruir ele não, vou ficar de boa, mas eu pretendo, tem um rio aqui que a gente pode vir pra cá, destruir os turbantes amarelos e tudo, Então a gente tá numa posição boa, se eu não conseguir o que eu quero, eu vou simplesmente fazer um exército e invadir o Sanse e o Yuan Shu, vai chegar a hora da gente quebrar os caras no pau ali, vamos lá, Ahn, olha isso mano, uma aliança militar entre Salsal, caramba, e agora, como é que eu vou atacar o Yuan Shu, doido? Caramba, os caras tão fazendo aliança pra lá e pra cá, e o Yuan Shu vassalou um selvagem ali em cima, nasceu mais uma criança, pegamos piratas aqui, ganhei arma, meu amigo, Machado, esse machado é bom hein, esse porquinho nem tanto, seguinte, que criança que nasceu aqui? É tudo do meu irmão né, é o único que tem esposa cara, caramba, ele já tem três filhos cara, meu irmão virou um coelho, deixa eu tentar, eu quero casar o meu personagem velho, Será que eu consigo casar o meu personagem com alguém? Deixa eu ver aqui, ahn, deixa eu ver se esse cara aqui tem uma filha, Ele não tem filha, ahn, deixa eu ver, Shu Zao, você tem filha? Não tem, maluco, essas facções pequenas não tem filho não, trocar auxiliar, trocar território, eu realmente preciso de casamento com o meu personagem, os turbantes já podem negociar, eles podem, mas parece que não tem casamento, Liu Biao pode? Cara, ninguém tem filho velho, pra casar aqui? Meu amigo, como que eu vou casar cara, com o meu personagem? Meu personagem vai morrer virgir, meu personagem, meu personagem não tem mulher, Será que o Sanse tem uma irmã sobrando? Não tem cara, nenhuma facção tem uma filha pra gente casar o personagem, ferrou cara, Ahn, vamos pegar esse talento aqui, que é o Baluart, que é o que vai ajudar nos nossos exércitos, Ahn, eu recrutei esse cara quando, que eu não me lembro? Eu não me lembro de ter recrutado esse cara aqui, personagem na cor, esse cara parece um espião, Ah, ele é o general em comando, eu dei um bônus pra ele, né, pode crer, Ahn, eu preciso de ordem pública aqui, vamos ver, o que que melhora a ordem pública nesse lugar aqui? Ordem pública, aqui vai melhorar, Aqui nessa região aqui, talvez o desenvolvimento seja a única salvação, Mas por enquanto não, tá muito longe, vamos melhorar isso aqui, pronto, renda de criminalidade, Sobrou uma graninha ainda, né, vamos lá com o nosso army, nosso exército, Vamos marchar pra beirada aqui, Pra cá, pra beiradinha, A gente tem acesso militar aqui, né, eu acredito que sim, Putz, tem um rio entre a mulher e a gente aqui, ó, Mas acho que eu posso passar por aqui sem problema, Eu acho que eu posso passar por ali e sair rasgando o território dela, Deixa eu ver se tem algum inimigo aqui, Ahn, o Império Han tá aqui, o Liu Yao tá indo pra cá, Ahn, eu acho que é inevitável, Vamos ter que entrar em guerra com o Yuan Shu, eventualmente, Deixa eu ver contra... Como que tá o Yuan Shu aqui, ele tá em guerra com um monte de gente, Ele troca com Sansei e Liu Bei, Ele é aliado de Sao Sao e Sansei, Putz, se eu entrar em guerra com um, Eu vou ter que entrar em guerra com todo mundo, É uma aliança militar? Ahn, deixa eu pensar aqui, Será que eu posso transformar a minha aliança com o... O Liu Yao em uma aliança militar também? Deixa eu ver aqui, Passar sua coalizão para uma aliança militar, Ah, eles não querem, Ninguém quer, Ninguém quer, mano, Tá todo mundo negativo aqui, Tudo bem, Tudo bem, tudo bem, Eu respeito que vocês não queiram, Pacto de não agressão com um monte de gente aleatória, Não vai servir de nada, E, Cara, eu vou destruir todo mundo, Eu já me decidi, galera, Eu não vou montar nenhum exército por enquanto, Vamos lá, Mais bandidos para recrutar, Ahn, Mais dano corpo a corpo, E mais uma unidade de... Tribo de Yue, Não, isso aqui, Esses caras são ruins, Ahn, Eu quero, Esse aqui, Eu vou liberar mais um acordo comercial, GG, Vamos lá, Contrato de mercenário, Hein? Contra Yuan Shu, Era... Não é uma coisa muito boa, Liu Yao, Não agora, Cara, Você me prejudicou, Meu caro, Se eu entrar em treta com Yuan Shu agora, Eu vou tretar com todo mundo, Agora não, Meu, Liu Biao, É complicado a situação aqui, O Liu Biao agora, Ele... Ele está em guerra com um monte de gente ali, Vamos botar um livro bom aqui nesse cara aqui, Para ele ficar tranquilo, A mulher, A mulher tem que lutar, Vamos botar uma espada melhor nela aqui, Essa mulher vai lutar, Doido, Botar essa mulher para lutar, Vamos lá, Eu vou a Double Tap lá naquele lado ali, Vou o mais rápido possível, Até tomar aquela região ali, Aqui, Talvez eu deveria construir algo de... Não dá para construir nenhum mercado aqui, Vamos melhorar um pouco a alíquota, Para a gente ter mais dinheirinho entrando, Senão a gente não consegue construir absolutamente nada no próximo turno, Ó, Tem turbante amarelo aqui, Cara, Tem uma revolta aqui, O Liu Yao não cuida da província dele não, Doido, Esses caras são amigos leais, Mas eles são péssimos gestores, Da província, Não vou fazer nada com espião não, Vou vazar, Vamos lá, Ô, Ah, Sal, Sal, Ele quer um negocinho de madeira por um pacto de não agressão? Isso é interessante para mim, Sabe por quê? O Sal, Sal, Vassalou o Império Han, Ele não é aliado do Sansei, Ter menos um inimigo como... Eu vou negociar, É, Eu vou negociar porque... Porque faz sentido, Ele está em guerra com quem? Ele está em guerra com... Lu, Não sei o que, Shuzau, Zangyan, Ele está em guerra com gente que está longe de mim, Gente que está muito longe, Ele não tem filha para casar, Eu vou solicitar um pagamento, Não dá, Tá, Eu vou aceitar seu acordo aí, Cara, Ok, Os caras estão se destruindo lá no norte da China, No norte da China, Os caras estão todos se matando, Vamos vir para cá um pouco, Começou a vir inverno aqui, O inverno prejudica a nossa movimentação para caramba, Tem um outro cara aqui, O Wuding, Esse cara está longe, Eu vou tomar todas as terras dessa região aqui, Eu vou cercar todo mundo, Quando eu estiver aqui, Eu vou destruir o Yuanchu, Deixa eu ver só um negócio aqui, Meu recurso está acabando, Eu vou ter que trotar, Vamos lá, É o trote, Deixa eu entrar em guerra com essa mulher aqui, Para a gente já, Já tretar com ela, Ela é vassala do Yuanchal, Que é meu inimigo, Vamos lá, Guerra, Declarar guerra contra você, Desgraçada, Vou acabar com você, Nojenta, Deixa eu ver se eu consigo chamar mais gente para a coalizão, Eu gostaria de mais gente na minha coalizão, Essa mulher aqui do meio, Você quer se juntar a nós, Mulher? Convidar para a coalizão, Ah, Só o outro ali quer, Os outros não querem não, Acho que eles odeiam ela, Provavelmente, Beleza, Ela está em guerra com quem? Sansei, Ótimo, Não fica no meu caminho, Que eu vou destruir seus inimigos, É só você não ficar no meu caminho, Minha filha, Não faça isso, Que eu quebro seus inimigos na porrada, Sobrou uma grana boa aqui, Aqui a gente está construindo alguma coisa, De tributo, Renda diplomática, Dos tributários, Construção, Renda de espólio, Isso, Isso acumula, Né? Deixa eu ver aqui, Reduz a construção, Estalagem, Desenvolvimento de terra, Agricultura, Irmão, Vou fazer, Eu vou fazer salão de tributo, Que é melhor, Salão de tributo, Ele aumenta a minha renda geral, Quando eu faço uma batalha, Né? É o melhor upgrade, Acredito, Ah lá, Oportunidade do caos, Alcançar, Putz, Missão fracassada, Eu não consegui alcançar saqueador, Não? Eu tinha um tempo pra alcançar, É? Alcançar a facção líder dos bandidos, Ué? Por que que isso aqui fracassou? Por que que isso aqui fracassou? Que estranho, Parece que uma missão, Ah, Líder do, Entendi, Fracassou um, Mas líder, Uai, Uai, Que esquisito, Cara, Eu ganhei a parada, Ou fracassou? Parece que eu consegui, E ao mesmo tempo, Fracassei, É como se tivesse bugado a missão, Porque não tinha nenhuma missão ativa, Vamos lá, Meu amigo, Exército, Sua comitiva, Vamos pegar esse aqui, Esse cara vai ser, Ele tem cara de ser um bom administrador, Né? Um espião, E um bom administrador, Tá, Vamos lá, Aqui não, Aqui não, Aqui na capital, Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui, Isso aqui vai diminuir a ordem pública, Mas vai dar tipo, Mais cem de renda de criminalidade, Comida, Eu acho que eu já posso começar a fazer, Renda de campesinato, Putz, Mas a renda de criminalidade é altíssima, Né? Deixa eu ver uma parada aqui, Esse porto aqui, Vai ser minha barreira, Entre o Sanse, E o Yuan Shu, É melhor dar upgrade nele, Porque desse jeito, Eu vou ter tropa, Para defender esse porto aqui, Vamos lá, Ou tem como fazer alguma coisa, Não tem como fazer nada aqui, Eu já estou no máximo de trade, Simbora, Ai Yuan Shu, Esse cara é um idiota, Ele quer que eu seja vassalo dele, É um trouxa, Eu vou te destruir, Olha, Mestre de treinamento, Ganhamos uns bônus legais, Os caras estão upando de nível aqui, Vamos ver aqui, Seguidor, Tem um seguidor bom aqui, Para esse cara aqui, Um fôlego, Para ele correr mais, Esse maluco aqui na cidade, Eu acho que eu vou pegar, Essa função aqui para ele, Eu quero que ele lhe dere um exército, Eventualmente, Aqui, Já está na hora de dar upgrade, Pronto, Aí, Chegamos aqui do outro lado, Vamos lá, Eu posso atacar direto, E é o que eu farei, Vitória acirrada, Acho que não, Meu bom, Eu acho que não, Só tem arqueiro, E alguns espadachins, Eu vou acabar com eles, Vamos lá, Aê, Olha só, É o seguinte, Cavalaria, Eu vou separar bem, Os exércitos, Cavalaria fica aqui, Fica tranquilando aqui, Você, Yan Baihu, E o seu irmão, Vem aqui sozinho, Como que eu vou invadir isso aqui, Com sucesso, Sem perder muita tropa, Vamos lá, É minha tropa, Luva de pedreiro, Deixa eu ver aqui, Eu acho, Eu estou com dúvida aqui, Cara, Como é que eu vou fazer uma invasão, Bem sucedida aqui, Deixa eu pensar aqui, Eu vou fazer um exército grande aqui, Uma hora eles vão ter que vir, Para cima de mim, É aquela parada, Uma hora os caras, Vão ter que vir para cima, Vem vocês para cá, Eu vou arrumar bonitinho aqui, Para a gente não ter dificuldade, Na hora de fazer o nosso assalto aqui, É o seguinte, Eu vou pegar todos esses caras aqui, Eu vou botar desse lado aqui, Espadachim, Machadeiro, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Para cá tem um espadachim, Milícia de sabre, Mas eu não vou vir aqui não, Vamos fazer isso aqui, Yambai Hu, Mete flechada ali dentro, Está funcionando, Aqui tem barricada, A barricada é um problema, A barricada é um problema, Nessa, Nessa, Os caras tem cortina de fumaça, Olha que escroto, Velho, Cortina de fumaça, É um negócio escroto, Vamos dar a volta aqui, Olha isso cara, Não consigo acertar mais nada aqui, Maldita cortina de fumaça, Vamos entrar aqui com os cavalos aqui, Vamos pegar esses caras aqui na, Nossa, Tem óleo, Pensei que fosse ter cortina de fumaça aqui também, Vamos vir para cá, Eu vou pegar a cavalaria, Eu ainda não vou entrar em treta aqui não, Primeiro eu vou ocupar toda essa parte aqui, Beleza, fizemos os caras virem para cá, Vim para cá para cima, Nossa, Perdi muita vida aqui, Vamos dar um tiro ali, Olha o dano, É muito dano cara, Agora é o seguinte, Vem para cá todo mundo, Estamos chegando aqui, Malu, Vem para cá todo mundo, Vem você direto aqui, Cavalo tudo para cá, Bota esse cara aqui com os cavalos para atacar ali, Vou dizer um negócio, Malu, Beleza, Estamos conseguindo aqui, Recua para não se fuder aqui, Ah lá, Está funcionando, Ataca aqui, Os bandidos estão queimando a cidade inteira, É sempre assim, Vamos vim para cá, Olha isso cara, Os bandidos tacaram fogo na cidade inteira, Doido, Vamos lá, Porretado aqui, Olha isso cara, Toma, Muito bom, Beleza, Aqui é nós, Ganhamos aqui, Maldito, Tacou fogo aqui, Seja lá quem for, Tacou fogo aqui, Prejudicou a gente, Vamos meter flechada ali, Vai maluco, Mete flechada ali, Olha isso cara, Agora vem para cá todo mundo aqui, Dá a volta aqui, Pega esses caras aqui na porrada, Perfeito, GG, Ae maluco, Vitória, Porradaria, Tomendo, Esse, Esse cerco foi genial, Às vezes eu, Às vezes eu não acercino galera, Às vezes eu penso, Eu não sei se eu vou espoliar isso aqui, Eu já estou cheio né, Vamos espoliar, Porque a gente está invadindo né, Beleza, O pão de nível, Espoliar é bom, Que a gente, Pode recuperar a vida, Mais para frente né, Recuo tático eu não quero, Sinceramente, Eu quero espreitar, Mas eu deveria pegar, Umas paradas aqui interessantes, Recuo tático me permite, Olha isso cara, Cara, Isso aqui é tudo coisa boa, Que bandido tem, Eu vou pegar, Zelo, Pronto, Os meus espadachins, Vão dar mais dano, Eu queria ter um arco melhor, Mas eu acho que não existe, Arco melhor para, Para esse personagem aqui, Por enquanto, Ocupamos aqui, Eu não vou consertar isso aqui, Eu não vou consertar, Esse lugar nem, Nem ferrando, O que é isso, Liu Bei, Tá em guerra com esse cara aqui, Ih mano, Pera, O Liu Bei, Tá em guerra com esse maluco aqui, Pera aí Liu Bei, Você tá em guerra com quem, Revolta, Disturbante, Guão, Ih, Ele tá em guerra com, Ih maluco, Tomara que você não me atrapalhe cara, Pelo amor de Deus, Fica longe de mim, Me atrapalha não doido, Vamos dar upgrade nessa cidadezinha pobre aqui, E é isso aí, Bela batalha nossa hein, Os exércitos deles são fraquíssimos, Vamos passar, Ah, Armadura ruim, Ruim, Ah, Armadura de perito ruim, Ah, Vamos lá, Pra gente avançar, Tem que consertar isso aqui, Não dá, Não dá pra ficar só vivendo de, Criminalidade, Vamos ir pra cá, Pra borda, Eu acho, Acho, Que eles vão atacar, Vamos embossar, Vamos atacar os nossos inimigos aqui, Vamos consertar aqui, Ah, Qual unidade devemos pegar agora, Nós dominamos aqui pra cima do rio né, Guarda lanceiro, É muito bom né, Guarda lanceiro, É bom demais até, É uma unidade que eu deveria ter, Eu devia pegar menos upkeep pra, Eu vou pegar isso aqui, Depois eu pego o guarda lanceiro, Contentamento pra todo mundo, E renda de indústria e comércio, É muito bom, Depois eu pego o guarda lanceiro, Aquela parada ali, E eu tenho como fazer trade com mais alguém, Vamos ver aqui, Shuzau, Que é um membro da nossa, Da nossa, Coalizão, Vou tirar uma grana dele, Desculpa Shuzau, É aquela parada, O chinês, Cobrava pra você fazer comércio com ele né, Por isso que os espanhóis odiavam eles, Vamos lá, Aí agora sim, Fizemos uma limpa aqui no, No dinheirinho do cara, Mas é por um, Por um bem maior, O nosso, O bem do nosso bolso, Eu vou vender comida, Vou começar a vender produção de comida, Pra ganhar uma renda de campesinato, Aí sim cara, Vamos lá, Eu acho que eles vão ser emboscados aqui, Emboscada bem sucedida, Olha o que eles tem aqui, Guardas lanceiros, Que é justamente o que eu preciso, É o seguinte, Eu vou fazer essa emboscada no modo safe, Eu não vou atacar o meu oponente, Igual eu atacaria numa emboscada normal, Vamos lá, Vou salvar, Vai que eu faço merda com o mouse, De novo, Igual no episódio passado, Aí, Vamos lá, Posicionei todo mundo escondido aqui, E eu vou tentar acabar com eles, Por aqui, Pelo meio, Ninguém quer duelar comigo, Flechada, O cara quer duelar com o meu irmão, Vou aceitar, Vou bater nessa mulher aqui, Essa mulher vai tentar charjar os lanceiros, Ela vai se fuder, Essa mulher aqui, Ou não, Vem pra cima aqui, Cavalaria foge daqui, Beleza, Pegamos aqui, O negócio é o seguinte, Olha isso aqui, Mata aqui, Doido, Nós já fizemos, Esse cara vai morrer pra lança, Esse cara tá morto, Voltamos o cara pra recuar aqui já, Ataca a mulher aqui, A cavalaria aqui fugiu, Que é o que acontece com os caras, Quando eles chegam aqui na, Na linha de chegada aqui do, Desse tipo de batalha de emboscada, Eu acho que eu vou ganhar aquele duelo ali, Essa mulher tá morta aqui, Charge o cavalo aqui, Pronto, Essa cavalaria aqui se fudeu, Vamos lá, Vamos atirar aqui, Vamos botar as cavalarias aqui, Tô atirando aqui com os caras, Porra, o cara não tá atirando, Oh, Emboscada de merda, Eu esqueci de botar pra atirar, Maluco, Vamos vir aqui, Eu tô, Tô prendendo os caras aqui pelas costas aqui, Vamos lá, Dano em área, Pronto, Peguei esses caras aqui, Já era, Vamos vir aqui, Boa, Matei no duelo aqui, Ah, Morreu, Matamos geral, Maluco, Aqui não sobrou mais nada, Galera, Vamos só ir atrás dos dois aqui, Com o nosso querido, Bandoleiro aqui, Eu acho que eles vão fugir, Não tem como matar não, Será que ele consegue? Finalizou, Atira, Maluco, Ah, O cara fugiu antes, Ah, GG, Olha só, Personagem capturado, Ele quer me servir, Sinceramente, Ele não tem camarada nem rival, Ah, Cara, Ele é muito ruimzinho, Na moral, Você é muito ruimzinho, Cara, A arma dele, Não, Eu não vou usar, Eu vou liberar ele, Porque eu quero grana, Tchau, Não vou, Tu não vai me servir não, Maluco, Eu já tenho, Eu já vou ter essas unidades aqui, Depois, Tchau, Vamos lá, Eu acho que reposição, Renda ou reposição, Renda, Caramba, Lubu, Caramba, Lubu, Ah, Lubu é vassalo do Yuan Shao, É? Que chato, Eu queria que o Lubu fosse nosso aliado, Eu vou tentar pegar o Lubu como aliado depois, Aqui eu não vou conseguir atacar o Maluco não, Eu vou, Eu vou saquear as terras dele, Até chegar nele ali, Eu vou, Eu vou andar até ele roubando, Vamos lá, Meu irmão, Ah, Meu irmão, Ele precisa de, Chances de capturar oficiais, Depois da batalha, Ah, Você, Vou pegar a habilidade tenacidade pra essa mulher, Pra ela poder duelar, Que é uma habilidade essencial, E é o seguinte, Será que já podemos ter um novo exército? Será que já podemos ter um novo exército? E o Anshu, Se eu entrar em guerra com você, Eu entro em guerra com o Sansei, Porque vocês são aliados, Sal, Sal, Sansei, Ah, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver aqui o negócio, O Sansei, Já acabou o, O comércio com ele, Né? E o Anshu, Eu tenho que te destruir, Ah, Declarar guerra, Declarar guerra com todos os membros da aliança dele, Caramba, Mano, Eu acho que eu declaro guerra contra ele, Sozinho, Beleza, Ele pode pedir os aliados dele, Pra declarar guerra contra mim, Esse é meu medo, Mas, Eu vou fazer o seguinte, Eu já, Eu já vou convocar um exército aqui, Eu não tenho medo não, Cadê? Cadê a mulher? Mulher, Chegou tua hora, Ih, Ela tá puta, Chegou tua hora de brilhar, Eu preciso de mais gente, Esse personagem tá numa tarefa, O Pan Lin, Eu preciso, Eu preciso de gente com ela, Nessa, Nessa empreitada aqui, Eu não vou recrutar cara nível 1 não, Deixa eu tirar esse maluco da tarefa dele, Cadê? Tarefas, Ah, Eu vou tirar ele, Não vou, Não vai mais ficar em tarefa não, No próximo turno, Voltam dois caras, Vai voltar o outro cara, E o, Vai voltar o cara, Especialista, E o outro maluco, Vou fazer o seguinte, Ah, Eu vou recrutar, Dois guerreiros aqui, Nossa, Eu não tenho grana, Ah, Só pode recrutar um, É, Beleza, Só pode recrutar um guerreiro de, Guerreiros de UA, Né? Tá, Então tá bom, Fica só com um só, Que são os caras mais fortinhos, E deixa eu ver aqui, Três machadeiros, Acho que não é uma boa ideia, Acho que três machadeiros, Pra fazer um, Uma linha de frente, Tá ótimo, Eu vou ir com um exército pequeno, Tomar aquela região ali, É o que eu vou fazer, Armadura pra ela não tem, Ela tem armadura ruim, Beleza, Vamos andar aqui, Com esse exército aqui, Se aproximar, E a gente toma esse território depois, Esses caras aqui, Estão tudo fracos, Não tem o que fazer, Ei, Caralho, Cliquei duas vezes, Ah, Se, Eu vou diminuir a alíquota um pouco, Ou aumento, Sinceramente, Os caras tão, Os caras tão concordando, Não tem ninguém reclamando, Manutenção de comitiva, Tá boa, Quanto mais alíquota, Mais exército, Vamos lá, Caramba, Doido, Esse Simafu, Ele, Entrou em guerra, Junto com o Yuan Shao, É? Ah tá, Ele entrou em guerra, Com os turbantes amarelos, Tá bom, Pensei que esse cara, Tinha arrumado, Tinha arrumado problema comigo, Mas aí tá tranquilo, Essa mulher aqui, Ele transgrediu aqui, Nossa terra aqui, O que essa mulher, Quer comigo aqui? O Liu Bei, Qual foi Liu Bei? Qual foi, Maluco? Qual foi, Maluco? Não, Não tem pacto nenhum com ele, Porra, Qual foi, Liu Bei? Tá trolando aí, Maluco? Tá invadindo o território? Vamos lá, Vamos pegar o, O cara aqui, Eles não se gostam, Mas eu não tô nem aí, Ah, Eles não se gostam, Mas eles vão trabalhar, Eu não tô nem aí, Uai, Por que que esse cara aqui, Por que eu não posso, Recrutar esse cara aqui? Eu não tenho recurso, Não tenho grana, Tá bom, Não tem problema não, Vamos lá, Essa comitiva desse cara, É horrível, Manda embora, Manda embora, Vamos lá, Não, Vai ter só crossbow aqui, Maluco, Eu acho que vai ter só crossbow aqui, Não tem como ter outra coisa não, Os balestreiros pesados são, Os de repetição são melhores, Do que os pesados, Vai ter os de repetição aqui, Vamos lá, Deixa eu ver se tem arma com esse merda aqui, Não tem nenhuma arma boa pra ele, Fica com isso aqui, Pra bufar, Campanha não, Vai ter um ar, Vai meter flechada nos outros, Esse cara aqui, Tem que ter uns itens melhor, Mais vida, Pronto, Agora sim, Armadura boa, Agora temos uns caras bons aqui, Agora o bagulho tá louco aqui, Vamos lá, Espalha espólios aqui, E vamos vir pra esse pedaço de terra aqui, Eles não se gostam, Mas eles vão ficando amigos, Conforme a gente briga, Derrota a cirrada, Eu acho que se a gente matar de fome, A vitória é mais fácil, Cara, nessa dificuldade, Eu tô tendo que fazer cercos, Cada vez mais inteligentes, Eu tô gostando muito de jogar nessa dificuldade, Vamos dar um título pra esse merda aqui, Não ir embora, Ele precisa de um título, Porque senão ele vai embora, Ahn, Não, Ahn, Ahn, Pronto, Pronto, General Andorinha Voadora, Perfeito, É o título perfeito, Filha da puta, A gente tá quase evoluindo pra, Saqueador, Olha, Atacaram a gente, Né, Ahn, Vamos lá, Como esperado já, O ataque, Né, Vai ter sangue na neve, Galera, Blood on the snow, Ô, Loco, Aê, Vamos lá, Olha a neve, Cara, Os meus soldados, Tem a roupa branca, Tomara que a gente não se confunda, Durante essa luta, Vamos me aproximar aqui, Devagar, E a cavalaria no mato aqui, Vamos lá, O ruim da neve é essa movimentação cagada, Menos 15% de velocidade é complicado, Vamos devagar, Olha o escudinho do lanceiro, Cara, Eu realmente preciso de lanceiros com escudo, Guardas lanceiros, Porque esses caras são muito ruins, Eles são muito, Eles tem pouquíssima armadura, Os caras estão em cima do morro, Tenho certeza, Ah, Eles botaram torre, Eles estão aqui em cima, Eu acho que eu não vou duelar, Não vou duelar, Vem pra cá, Deixa o meu irmão aqui, Eu não vou duelar, Não vou duelar não, Porque duelar vai, Exaurir as minhas forças, E se eu duelar muito longe, Eu posso acabar morrendo, A gente está no very hard, Se eu duelar longe, Eu posso apanhar e morrer ali, Vamos atirar ali, Beleza, Pegou, Vamos vir devagar pra cá, Essa cavalaria vai ficar vindo pra cima, Sempre assim, Enquanto ele, Ah, Botamos um cara pra correr aqui, Por causa do veneno, Vamos correr pra cá, Vamos ficar aqui? Vamos correr dessa vez, Pra gente não se prejudicar na, Na hora de bater nos caras, Daqui a, 17, 16, Segundos, Volta meu cooldown, Vou poder meter a flechada de novo, Eles estão voltando lá pra cima, Impressão minha, Eles querem lutar comigo no morro, Ou eles estão esperando os reforços deles, Tem esse problema, Vamos atirar no cavalo deles, Perfeito, 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 O veneno pegou nos caras, Vai, Vai matar todo mundo aqui agora, O veneno, Olha os caras, Tudo morrendo por veneno aqui, Cara, Recua, Aqui é lanceiro ou a espadachinha, Eu vou vir pra cá, Eu vou charjar esses caras aqui, Pra gente arrancar a vida deles, Senão a gente cansa, Cavalaria dos caras está vindo aqui, Vou trazer a minha também, Vamos mirar lá em cima agora, Será que eu consigo? Boa, Pegou, Corre pra cá, Não preciso mais da minha cavalaria, Volta pra cá, A gente conseguiu botar geral pra correr, Não vou duelar, Não vou duelar com ninguém, Talvez o Yan Bai Hu, Deva duelar, Vou duelar, Yan Bai Hu e aquele aleatório ali, Eu tô nível 6, Ele tá nível 4, Ele vai morrer, Vamos se aproximar aqui, Vamos vir pra cá com o nosso cara, Cara, Já tô matando o maluco no duelo, É isso mesmo? Ah, Os caras jogaram uns traps no chão, Pra eu pisar e me fuder, Matar o cara ali, Ganhar o duelo, Ganhar o duelo, Vamos correr pra cá, Bota o Yan Bai Hu pra lutar aqui, Bota esse cara aqui, Por enquanto tá dando tudo certo, Acabou, Duelar com mais um? Não, Chega de duelo, Vamos meter flechada nesses caras aqui agora, Eles vão tomar, Olha isso, Nossa, Nossa senhora, A queima a roupa, A queima a roupa, Aqui a gente tá ganhando, É o que eu falei, Vai ter sangue na neve, Por que vocês escolheram lutar contra mim, Esparta não vai a guerra na carneia, Vamos matar essa mulher aqui, Na verdade eu vou tirar minha, Ah, Acabou, Eita, Ela tá puta, Velho, Ganhamos, GG, Mano, Eu vou acabar com ela, Não vou deixar fugir não, Vamos capturar, Tá quase, Tá quase, Tá quase, Derrubaram a mulher no chão aqui, Aê, Vitória acirrada não, A gente foi bem, De novo, Capturamos o mesmo cara, Doido, Eu não quero você não, Você é muito ruim, Vai embora, Reposição vai me ajudar um pouquinho, Mas eu não tô nem aí, Eu preciso ocupar, Vou pegar a reposição, Vai, 4% de reposição, Parece pouco, Mas eu vou precisar, Revolta dos turbantes amarelos, Parece que foi, Destruída, Mas tem um problema aqui, O meu aliado, Por que que eu não consigo recuperar, Por que que eu não consigo recuperar, Por que que eu não consigo repor, Caramba, Eu não consigo repor, As unidades, Droga, Tá falando que eu tô em território inimigo, Uai, Que estranho, Ah não, Mano, Eu ativei a parada de, Ah, Eu sou muito burro, Beleza, É com essa burrice, Que eu desço aqui pro, Pro cerco aqui, Bom, Acho que já acabou né, Vamos delegar aqui a vitória, Acabou o inverno, Seu território aqui é nosso, Eu vou espoliar e ocupar, Porque eu sou cruel, Destruímos o cara aqui, Um dos vassalos do, 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 Iuanchu, Isso acabou com eles, Esses caras tão ferrados, O covil do contrabandista, Hum, Ah, Deixa eu ver aqui, Acho que eu já posso dar upgrade, Na minha cidade principal, Talvez eu não devesse, Mas eu posso, Ah, Talvez eu não devesse, Mas eu tô pensando aqui, Deixa eu ver aqui, Kwanji, Acho que Kwanji, Precisa crescer né, Esse lugar, Peraí, Tem coisa pra construir aqui né, Bandidos, Renda de criminalidade, Acho que bandido, É uma coisa boa né, Ou estalagem, Vamos fazer uma variadão, Uma variedade aqui, De rendas, Aqui é indústria, Aqui não tem como fazer outra coisa né, Ah, Deixa eu ver, O que que eu posso fazer, Que melhora a construção, De indústria, Acho que não tem o que fazer, Hum, Eu vou fazer bandidos, Aqui nessa província aqui, Eu tenho que melhorar, As condições das províncias, Também baseado, No que elas são boas né, Bom, Não tem mais o que fazer, Vamos passar o turno, O Sansei, Que é um pacto de não agressão, Eles querem me pagar, Não sei se é uma boa ideia, Eu vou rejeitar, Porque eu tenho que ir destruídos, Ok, Aqui a gente fez cagada né, Eu escolhi a marcha errada, Para o meu personagem, Vamos vir para cá, Vamos recrutar mais, Crossbow aqui, Balestreiro de repetição, 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 Beleza, Vamos recrutar só uns aqui, Deixa eu ver se dá para recrutar, Mais cavalo aqui, Cavalo bandido, Pronto, Cavalo bandido, É o cavalo bandido, O nome da unidade, É cavalo bandido, Legal, Mudei o nome da unidade, Para cavalo bandido, Tomara que esse, Eu consiga tomar, Esse território aqui, Do Yuan Shu, Antes daquela, Personagem, Tomar o território dele né, Eu vou ficar muito puto, Vamos lá, Eu quero guarda lanceiro, Cavalo homossexual, De la montanha, Cavalo homossexual, Não tem muito mais o que fazer aqui, Tem como vir para cá, Tem, Tem como vir para cá, Eu quero encerrar tomando essa cidade aqui, Que é uma capital aqui, Tomando ela, Eu unifico essa província aqui, Essa província fica para mim, Deixa eu ver como é que está aqui, As diplomastias, O Liu Yao não consegue fazer acordo comigo, Porque tem um bandido ali, Atacando ele toda hora cara, Tem o turbante amarelo aqui, Enchendo o saco velho, É muito triste isso velho, O cara não consegue lidar com bandidos, É a capital dele velho, É só destruir o bandido aqui cara, Eles estão ganhando, E ele não consegue fazer, Vamos lá, Ok, Ahn, Aqui, Eu acho que eu vou fazer isso aqui mano, Não, 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 Enclave, Eu vou fazer ordem pública aqui na moral, Sinceramente a gente precisa de ordem pública, Nesse lugar aqui, E a gente vai atacar o território do cara ali, Não dá para, Nossa, Nossa, O maior exército dele está aqui, Hum, Isso meio que me quebrou, Tá, Seguinte, Dá para atacar aqui, Deixa eu ver aqui, Esse é aqueles lugares que tem, É, Bastante ferramenta né, Caramba, Vamos fazer o seguinte, Espero mais um turno, Mais um turno esperando, Mas não por covardia, Mais um turno esperando, É, Para a gente poder, Planejar melhor esse ataque aqui, Porque a gente vai se ferrar, Se a gente sair atacando né, Vamos fazer o seguinte, Eu não tenho lanceiro nesse exército né, Bando de camponeses, Vamos recrutar, E vale a pena recrutar uns camponeses aqui, Para servir de, Muralha de lança, Vamos lá, Vamos passar o turno de novo, Deixa eu pensar aqui, Emboscada, Porra, Saiu e entrou da emboscada, Aí pronto, Deixa eu ver um negócio aqui, Iwanshu, Eu vou ter que entrar em guerra com você, Declarar guerra, Contra o ducado de Zong, Ah, É um ducado né, Tá bom, Declarar guerra contra você, E vou chamar meus amigos ainda, Guerra de coalizão, Guerra de aliança contra mim, Tá bom, Os exércitos do Sanse estão aqui, Então vou ter que fazer o seguinte, Eu já não vou mais poder tomar o território do jeito que eu queria, Beleza, Vou ter que chamar a minha facção, Para declarar guerra contra dele, Cadê o Liu Yao? Cadê meus amigos? Solicitar apoio, Não, peraí, Facções, Não, peraí, Maluco, Ele não quer me ajudar? Desgraçado, Ele não vai me ajudar? E esses outros aqui menores? Nossa, Sal, Sal não mano, E o Anshu cara, Você não quer entrar em guerra contra o Anshu não doido? Caramba, Os caras, Ah, Eles já estão, Eles já estão galera, Eu estou viajando, Eles já estão, Você ataca esse lugar aqui, Liu Yao, Eu estou viajando, Eles já estão, Em guerra junto comigo, Liu Yao, Ataca, Esses caras aqui, Não pode deixar esses caras aqui soltos, E tem mais um aqui, Mais um amiguinho aqui, O amiguinho do canto do mapa, Você vem aqui, Vai, Não tem como não? Ele não é parte da coalizão não? Vai, Por que ele não quer entrar em guerra junto? Estranho? E, 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 Tá bom, Tá bom, Tô tranquilo, Dei início a guerra aqui, Vamos ver se a gente consegue pegar, Esse exército inimigo, Que tá, Nessa beirada aqui, Eu não vou atacar aqui ainda, Tá? Eu acho que o certo, É a gente ir pra cima, Dos exércitos que tem pra cá, Por enquanto, Primeiro a gente repõe, Se defende desses caras aqui, E acaba com eles, Porque eles são todos fracos, Sansei, Tudo, Tudo pelego, Tudo fraco, E a gente acaba com esses malucos aqui depois, Aqui, Uma emboscada, Bem colocada, Vai acabar com esses caras aqui, Vamos lá, Um guerreiro de argila, Vamos negociar isso, Ele quer o guerreiro de argila, Solicitar pagamento, Ah, Um cara, Ele só quer porque quer, Tipo, Ele quer porque quer o guerreiro de argila, Porra, Tu quer porque quer o guerreiro de argila, Cara, Tá bom, Vamos lá, Vamos pagar ele um dinheirinho, Pra ele aceitar o pacto de não agressão, E ainda levar o guerreiro de argila, Meu Deus do céu, Quantos que você quer? Maluco? Não, Não vou te dar porra nenhuma de guerreiro de argila, Não, Aê! Ninguém nos atacou, Coordenação de guerra cancelada, Porque o inimigo sumiu, Deixa eu ver aqui mais uma vez a coordenação de guerra, O cara sumiu aqui, O maluco que era pra gente atacar, Desapareceu, Então se o cara sumiu, Ah, Esse aqui tá certo, O Liu Yao é que tá errado, Vamos ver aqui, Liu Yao, Meu nobre, Você tem que tomar as terras dos caras, Eu preciso que você cresça, Eu preciso que você tome as terras dos caras, Liu Yao, Desgraçado, Não é pra você ficar aí não, No canto não, Cara, Aqui ninguém atacou a gente, Então vamos vir aqui, Deixa eu ver como é que é a guarnição daqui, É fraca, É bem fraquinha, Eu acho que a gente não consegue peitar os dois exércitos, Obviamente, Então vamos saquear a terra deles, E os caras sumiram aqui, Tinha um exército aqui, Tinha outro aqui, Tinha outro aqui, Não tem mais nenhum, Vamos vazar, Vamos, Atravessamos o rio aqui, No próximo turno a gente toma essa região aqui, Caraca mano, É a operação mais arriscada de todas aqui, Deixa eu ver um negócio aqui, Eu queria negociar pacto de não agressão, Pra não ter que brigar, Guerra de aliança é maneiro e tudo, Mas, Vamos ver se eu consigo através do Liu Yao, Um pacto de, Um tratado mercenário né, Deixa eu ver aqui, Assistência mercenária contra o ducado de não sei o que, Vamos lá, Pronto, Agora tudo que eu destruí do, Do cara lá, É assistência mercenária, Será que eu consigo com outros ali, Com outros aliados também, Ou é um tratado mercenário por vez, Deixa eu ver, É um por vez, É um por vez galera, Vamos passar, Ok, Nasceu uma criança, Ganhou uma arma nova, Uma emboscada ali falhou, Cara, Aconteceu uma merda que eu não queria, Olha essa arma doido, Maluco, Aconteceu uma merda que eu não queria, Definitivamente não queria, Os caras fizeram uma emboscada no meu território, E eles esperaram eu vir pra cá, Isso é muito covarde, Na moral, Aí eu não posso nem atacar, Nem voltar, Eles vão tomar a minha, O meu, A minha guarnição aqui, Se eu não fizer nada, Puta merda, Faz com o Sansei? Ninguém quer, Ninguém me atacou, Ninguém, Caraca mano, Ué, O Liu Yao não tá mais na coalizão, Que que é isso? Que que é isso Liu Yao? Ah, Ele ainda faz parte da nossa coalizão, Ele só não quer lutar, O trouxa, Ele não tá atacando, Do jeito que eu queria, Bom, Aqui, Ninguém nos atacou, A gente vai ter que fazer, Uma estratégia mais agressiva aqui, Então eu vim pra cá, Eu não sei se tem como fazer um cerco aqui, Numa boa, Porque eles tem, Deixa eu ver, Deixa eu ver o que eles tem aqui, Cara, Meu Deus do céu, Meu mouse tá dando clique duplo, Eu tô toda hora sendo trollado aqui, Vamos ver, Eles tem uma guarnição fraca, Eu acho que tem como ganhar, Vamos lá, Derrota incontestável, Duvido, Duvido, A guarnição deles é muito fraca, Tipo, Ultra fraca, Eu tenho como ganhar isso aqui fácil, É só continuar o cerco aqui, E agora tem um problema, Nós temos um problemão, Desse lado aqui, Da nossa cidade, Desse lado aqui, Os caras estão causando problema, Eu não consigo andar, Olha isso, Voltar, Eu tenho que voltar, Acabou aqui, Na moral, Se eu não voltar, Eu vou só perder esse lugar aqui, Então o que eu tenho que fazer, Rio? Volta pra cá, Pronto, Rio, Volta pra cá, Eu acho que aquele lugar vai cair, Não tem porque eu dar, Eu dar, O bônus de velocidade, Senão eu não vou conseguir fazer nada, O negócio é deixar cair, Ou defender, A linha agora é essa, Porque eles vão tentar tomar o lugar a qualquer custo, E vão subir, Provavelmente, Mercado negro aqui, Ah, Vamos passar, Temos uma batalha pra seguir agora, Agora tem três exércitos aqui no meu porto, Olha que ridículo, Ah, Eu simplesmente não vou conseguir defender, Ah, Eu vou fazer a saideira, Não, Não vale a pena, Mano, Eles vão perder muita gente, Eles vão perder pouquíssima gente, Não vale nem a pena, Toma o porto pra vocês aí, Eu vou retomar esse porto depois, Vocês vão ver só, Aê, Fomos atacados aqui embaixo, Agora sim, Agora é batalha ferrada, Vamos lá, Eu vou ver o mapa, Ok, Ok, Aê, Vamos lá, Eu vou mandar logo meu Yang Baihu pra frente. Será que o irmão dele consegue dar aquela duelada foda? Deixa eu ver aqui. O cara tá oculto. Apareça! Eu vou atirar aqui no meio do ele. Cadê você, maluco? Quero duelar contigo. O cara não quer duelar. Ô, filha da mãe, cara. Sai. Sai daqui. O cara tá escondido no mato e não quer duelar. Beleza. A gente vai ver isso aqui. Opa, agora quer. Vamos duelar com ele agora. Vamos acabar com ele. Aqui, eu não sei se eu consigo... Eu tenho medo de cair do cavalo, cara. Eu vou ficar atirando aqui. Aos poucos, eu vou cercar o maluco ali. Quando for voltando a minha skill, vou usando. Sete, seis... Cinco, quatro... Três, dois, um... Vamos lá. Flechadas. Beleza, acabamos com... Já acabamos com esses caras aqui. Tão... Não está emissão. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não vou lá no meio Naqueles crossbows por enquanto Ah, vamos vir pra cá Devagar a gente vai segurando Esses caras aqui O duelo já tá ganho ali Matamos, cara Boa, perfeito Vamos atacar aqui com os cavalos Deixa eu mirar ali na frente Com o Yan Baihu Será que o meu irmão vai conseguir fugir? Conseguiu Caramba Queria ter acertado mais Os carinhos ali, mas deu certo Vamos vir pra cá Vencemos a cavalaria inimiga aqui Vitória incontestável Derrota incontestável Vai nessa jogo Derrota incontestável Deixa eu ver aqui Ninguém foge Vem pra cá Ataca aqui Beleza, a cavalaria deles já era aqui Agora eu vou lá em cima deles Será que eu consigo mirar aqui no meio Sem machucar minhas unidades? Vamos lá Vamos dar flechada aqui Sem machucar os meus Nossa, acentei Acentei uma flechada lá atrás Eu consegui acertar aqui Mas machuquei um dos meus Consegui aqui Aprendi os caras Vamos aí em cima dos arqueiros deles Porque tá enchendo o saco aqui, mano O tanto de crossbow que tem do outro lado Ir pra cá Fica aqui Não quero ninguém Ninguém fora desse Quadrado aqui Senão a gente tá ferrado Pula aqui Agora pula aqui Esses caras aqui Tancaram, hein Ô lanceirinho bom Tancou muito Eu vou atacar esses caras aqui Essa mulher aqui tá enchendo o saco, não tá? Deixa eu vir pra cá Ataca aqui Boa Fizemos caras e inimigos fugirem da gente Eu não posso mais atirar com o Yan Baihu Acabou a munição já Posso meter porrada nesses caras aqui Cara, o que essa mulher tá fazendo aqui? Ela tá literalmente passeando aqui, ó Ó, os caras tomaram Agora os caras tomaram a tonela aqui com a lança Ela vai morrer, essa mulher Pega ela, doido Vem pra cá pra não tomar flechada Vem pra cá pra tancar Ela tá correndo agora, escrota Esses caras aqui Esses caras aqui tancaram Pega ali Essa super batalha Eu tô jogando safe Pra não morrer, cara Eu não quero morrer aqui, não Vem pra cá, vocês Espadachim Vem pra cá Esses aqui são guardas lanceiros Isso aqui vai dar problema Se não tiver gente indo pra cima Vamos se movimentar aqui Vamos acabar com esses guardas lanceiros Aqui Boa, fizemos correr aqui Ataca aqui Essa mulher aqui Será que eu consigo derrubar ela? Esses espadachins aqui vão acabar com os guardas lanceiros Não vai sobrar nada Beleza, derrotamos aqui Maluco, deu sorte Não acredito Fugiu Acabou Maluco Vamos acabar com esses caras aqui Não pode mais deixar lanceiro vivo, não Caramba As unidades deles são mais fortes do que eles Então a gente tem que acabar com elas Perdeu um pouquíssimo aqui, hein Um lanceirinho nosso tancou Tancou, tancou Tadinho Mas No mais, a gente se deu bem aqui Vamos lá Eu preciso que você ataque aqui, doido Aê Tamo ganhando aqui Estamos sobrevivendo, galera Nossa campanha tá indo bem No Very Hard É um desafio bom, hein Eu diria que eu nunca mais Depois que eu comecei a jogar Total War Three Kingdoms No Very Hard Eu não consigo mais jogar nenhum outro jogo do Total War Em outra dificuldade Caso o jogo seja difícil É claro Medieval 2 é difícil pra caramba Então eu só consigo jogar Medieval 2 no Hard pra cima Eu tô acostumado Agora outros jogos Tipo esse aqui, mano Só nessas dificuldades Porque o jogo é bom Beleza Vitória heróica Vamos ver o que a gente A gente matou Olha a fama e fortuna Que a gente conseguiu Por causa do contrato mercenário Esse cara aqui Não tem porquê matar Mas o boi que ele tem é bom Adeus Eu vou pegar reposição pra encher vida Ah, meu povoado perdido Meu dinheirinho Tá Ok Consegui dinheiro aqui Eu perco dinheiro de um lado Mas ganho do outro Através de contrato Através de contrato mercenário O negócio é o seguinte Eu vou retomar O que vocês tiraram de mim aí, maluco Por que que a minha logística Tá atrapalhada aqui Da personagem aqui Nossa, eu não consigo andar, mano A logística dela tá toda cagada Ah, porque eu passei estação Em terras inimigas Ok Vocês vão ter que me atacar O Liu Yao vai tomar Essa terra de vocês aí Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Com o Yuan Shu Vitória acirrada Olha Olha E se eu auto-resolver isso aqui, galera Eu perco alguma coisa? Eu vou perder pouquíssimas unidades Bom, eu vou delegar Não perdi ninguém Só perdi vida Eu quero fazer um cerco bom um dia Mas eu não tô precisando Olha Eu posso presentear pro Liu Yao isso aqui Ou posso espoliar Eu vou espoliar e ocupar É meu Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai tá Voltando nossos olhos Pra essa região aqui Destruindo o Sansei De uma vez por todas E nos vingando Pelo que ele fez com a gente Vou colocar esse maluco aqui Em uma superintendência Pra ele deixar de ficar puto comigo Pra ele ficar tranquilo comigo Fica aqui nessa região aqui Pronto E é isso aí Que esse episódio foi longo, né? Caramba Vejo vocês no próximo episódio De Total War Three Kingdoms A saga do bandido Do tigre branco Fui!